O clima de grande descontração que a Asco Sul comemorou seus 30 anos numa grande festa do profissional de contabilidade realizada aqui no Bom Gosto. Confira agora os principais destaques desta grande noite. Desejamos para a próxima gestão da Asco Sul que eles sejam felizes como foram esses últimos gestores aí e que façam sucesso como eles fizeram e continuem fazendo com que a nossa classe sempre se fortaleça. Venho agradecer a Asco Sul por esses 30 anos, pelo que tem feito pelos contabilistas e se repito por mais 30 e 30 e em nome de todos os mais de 180 associados, agradecer todo o apoio aos contabilistas. Trabalhar para a Asco Sul é sinônimo de ilusura, de honestidade, de comprometimento da presidência, da diretoria e eles são muito comprometidos com esse evento. Então eu digo que é um casamento, eu faço com muito carinho, tanto que eu sempre digo para eles, eu falo, olha aqui, não pegue o contrato porque eu não o segui, eu sempre faço mais. O contrato é mesmo para constar esse comprometimento que lhe agrada, esse comprometimento que me deixa feliz e me dá gás para sempre fazer algo mais, algo meu de sentimento pela Asco Sul. A Asco Sul hoje é a mais forte reconhecida no Estado, isso que nos proporciona uma gratidão muito grande por ser reconhecidos. Então a gente hoje, nós somos parceiros, porque nós não trabalhamos sozinhos, de várias entidades, da prefeitura, de vários órgãos, órgão municipal, órgão estadual. Então a gente hoje, nós temos influência, não para mudar as leis, mas para acompanhá-las e sermos questionados quando vai haver uma mudança. Isso é muito importante para o contador, porque hoje tudo nos é impostos. O contador hoje é um parceiro do empresário. Então a associação hoje se torna forte e ela se torna forte cada vez que entra um novo associado. Nós estamos hoje com 180 membros associados e queremos crescer mais. Nesses 30 anos, a Asco Sul soube caminhar, tanto que está aí hoje, firme e forte. Qual a mensagem que você deixa para a nova gestão Gilson e companhia? É continuar o trabalho que já vem sendo feito e aprimorando e vai dar tudo certo. Eu quero aqui parabenizar a administração do GESUS, uma excelente administração nesses dois últimos anos. E desejar ao Gilson que tenha uma administração igual ou melhor para os próximos dois anos, a Asco Sul, para melhorar o desenvolvimento da nossa classe e da associação de cachoeiro. A Asco Sul está fazendo 30 anos. Eu estou na Asco Sul há quase 30 anos, estou desde o começo. Então é o que eu desejo, mais 30 anos de sucesso, porque essa associação dos contabilistas é e sempre foi e sempre será um grande sucesso. Eu vi a Asco Sul nascer, né? 30 anos atrás. Para mim, assim, é um orgulho imenso. É um prazer, é um amor que eu tenho pela associação. E o último mandato, né? Feito pelo GESUS, foi brilhante. Eu deixo meus parabéns para ele. E para o Gilson eu desejo sucesso e estarei apoiando, né? Sempre, toda a diretoria estará apoiando o Gilson nessa nova empreitada. Que o nosso companheiro Gilson, que faça uma gestão voltada realmente para a classe contábil, porque é uma classe que eleva o nosso país, é a classe que é responsável pela arrecadação de impostos, é a classe que é responsável também hoje como para proporcionar aos empresários maior conhecimento da situação tributária do país, dos inúmeros impostos, das inúmeras obrigações acessórias que os contribuintes são obrigados a cumprir. Legenda Adriana Zanotto